o pessoal tudo jóia leonel por aqui hoje com a parte 2 do projeto da fonte de bancada né ela é é uma fonte chaveada tem um display bem legal de 20 caracteres por quatro linhas pessoal que acompanha nosso canal já viu aí o vídeo da parte 1 se você não é inscrito é convido você a se inscrever no nosso canal é ali já tenha a gente apostou a parte 1 até passando aqui ó o projeto da fonte controlada com arduino só tem dar um pouquinho ele sobre controlada né é o arduino ele vai controlar sistema de proteção ventilação tá é ele vai me mostrar no display informações em tempo real de tensão corrente potência e temperatura a gente vai instalar alguns sistemas de alertas tá sonoro ele já tem um alerta visual né com as cores dos leds então assim o arduino ele não controla o pwm da fonte tá pessoal de repente é o pessoal vai ficar um pouco na dúvida aí então arduino não está controlando o pwm da fonte pwm da fonte está nessa placa tá ele vai controlar todo o sistema de proteção monitoramento e ventilação e ventilação da fonte bem legal bem bacana o pessoal comentou bastante ali no vídeo anterior a respeito da ventilação então vamos lá pessoal é como vocês haviam comentado eu retirei o relé que gerava realmente um certo ruído incômodo né é tiramos ele coloquei um transistor mosfet o rf44 tem um resistor de 10k no gate dele tá pegando da porta l6 saída digital 6 a gente implementou o o código outro detalhe bem bacana é pessoal viu ali que a ventilação acionava e desacionava acionava e desacionava né aí vários amigos ali sugeriram né de criar um é um código ali algo para manter um tempo isso né para não ficar aquele liga e desliga constante a gente implementou aqui vou mostrar para vocês aqui a um pouquinho então tá ficando bem legal eu achei interessante a gente é compartilhar e a parte 2 antes de mostrar o projeto já finalizado é outro detalhe importante que eu coloquei uma fita isolante pessoal porque a tampa da fonte né que tem esse esse vinil aqui né transparente e a tampa da fonte fica bem próximo aqui para evitar qualquer tipo de contato metálico então coloquei uma fita isolante mas se a gente olhar são dois sensores trabalhando em paralelo no vídeo anterior quem assistiu eu havia comentado de feito um tinha feito um chunte né em paralelo porém eu percebi que não tinha tanta sensibilidade como a gente operando com um sensor ali com 30 amperes né como essa fonte de 45 eu queria algo bem bacana com um range bem interessante né uma sensibilidade legal e o sensor era apenas para até até 30 amperes né então que que a gente fez a gente colocou dois sensores em paralelo e tivemos um pequeno trabalho para implementar o código visto que eu tive que fazer a leitura de cada um individual vocês vão notar aqui ó eu tenho alimentação e os fios ó esse daqui é um fio azul fio de dado o de baixo é o fio branco é o fio branco e eu tive que colocar em portas separadas né o fio branco entrando aqui tá no a zero e o fio azul tá ali ó no a 4 e eu tive que fazer a leitura individual de cada sensor calcular a média de cada um separadamente e depois somar esse valor e aí sim exibir ele aqui na tela no display então onerou um pouquinho de tempo aqui na na linha de programação mas eu achei que ficou muito bacana vendo ó tô trabalhando com os valores as duas eu declarei as duas variáveis né valor de corrente e valor de corrente a e aqui eu fiz uma regra pessoal é para a pequena oscilação como eu tô trabalhando com dois sensores em paralelo a pequena oscilação de sinal alguma variação alguma né qualquer ruído que vier a ser induzido em algum dos sensores pode influenciar aqui na amostragem então eu fiz um uma regrinha que quando a corrente ela tiver um valor abaixo né de ponto 2 ele vai me mostrar zero eu pude deixar com ponto 10 ele já ficou zeradinho mas como a gente tá fazendo testes ainda então eu quis deixar com ponto 1 ficou jóia ele ficou bem estável tá o código tá ficando bem legal como eu disse pessoal essa é a parte 2 tá ainda não é nada oficial ainda não tá pronto como a gente viu ali no vídeo da parte 1 é é algo novo ainda né a gente não viu assim a gente não havia montado nenhum tipo de fonte que é fosse equipada com arduino para fazer todo o monitoramento a proteção ventilação então a gente ainda tá trabalhando em cima e eu achei bem legal a eu pude implementar também vou mostrar para vocês aqui no final tá uma regrinha aqui ó aqui eu coloquei eu declarei como LED tá mas na verdade esse LED 6 é a saída digital 6 é que controla a ventilação então quando a temperatura subir mais que 40 graus a saída 6 entra em estado alto tá sai 5 volts nela assim polariza o transistor tá o transistor vai aterrar os dois coolers e eles vão iniciar a ventilação porém então eu tinha feito assim é efe temperatura maior que 40 né aciona a porta 6 nível alto aí eu tinha feito antes no vídeo um else e a porta 6 e nível baixo porém dessa vez eu mudei a regra eu coloquei if que significa se se temperatura é for maior que 40 graus a saída digital 6 fica em estado alto e se temperatura for menor que 37 graus a saída da digital 6 entre em estado baixo ou seja eu tenho uma janela de 3 graus tá que vai cancelar aquele liga e desliga que por exemplo assim antes com 40,1 ligava porém quando dava é 39.9 já desarmava então ficava aquele liga e desliga do ventilador aí a gente implementou né mudou um pouquinho código tiramos o else que seria o é aliás o else significa senão tá if se e else senão tá se temperatura igual a 40 se não né no caso aqui se não a porta 7 em nível baixo no caso aqui se a temperatura maior que 40 ou se temperatura menor que 37 então com isso eu consegui criar tá como o amigo ali havia comentado né uma regra que mantesse esse cooler pessoal agradeço eu acho muito a dica tá muito legal gostei mesmo é ajudou muito né nessa parte da ventilação que tava mesmo algo meio é incômodo de liga e desliga é muito subsequente né muito contínuo liga desliga liga desliga tava incomodando mesmo legal valeu pela dica pessoal tamo junto tamo aí melhorando o projeto tá com os comentários que vocês estão postando aí no vídeo eu coloquei no vídeo é eu coloquei um balãozinho de ferrite aqui também na na parte aqui do display tá tem um outro balãozinho de ferrite aqui na saída para evitar qualquer ruído que venha sair ou entrar da fonte os bornes da frente ainda não fiz a ligação elétrica depois que eu deixar tudo mais ou menos alinhado aí a gente vai passar o cabeamento vai ser ligado depois tá dos sensores para mim também monitorar a corrente que sai aqui então tanto aqui como no borne borne traseiro ele tem um borne traseiro é os dois vão ser monitorado pelo pelos sensores de corrente então tá ficando bem legal tá eu vou fazer o seguinte agora eu tô utilizando aqui a carga eletrônica como vocês viram no vídeo da parte 1 eu vou abrir aqui um pouco o consumo de corrente eu vou deixar ele aquecer um pouquinho tá 24 amperes como eu havia comentado pessoal eu mudei aqui a tensão tá para ele ficar mostrando a tensão essa queda de tensão aqui ó que é 13.9 que é a saída ela cai para 12 aí porque o fio aqui é um tanto quanto comprido tá é um fio de 2 e meio milímetros então tem uma pequena queda mas é a queda do fio 13.8 aqui tá é uma fonte estabilizada então tá ficando bem legal tô com 380 watts de consumo a temperatura tá começando a subir e a gente vai ver a quando a ventilação ligar mesmo a temperatura tendo essa pequena oscilação a ventilação a ventilação não vai ficar mais ligando e desligando aí pessoal a temperatura já tá quase aí chegou a 40 graus a ventilação acionou eu vou diminuir a corrente agora vamos esperar a temperatura baixar menos que 40 graus a regra antes quando abaixava menos de 40 graus já é desligar a ventilação agora só vai desligar quando chegar menos de 37 graus lógico que eu vou implementar depois para 38 e meio eu vou deixar uma diferença de 1,5 graus eu acho que já vai ser o suficiente para fazer esse delay né essa janela para a ventilação aí trabalhar bem bacana já ventilar bem e não fique aquele ruído tão intenso tão constante pode ver caiu para baixo de 40 a ventilação continuou o pessoal havia comentado né de fazer esse delay então tá chegando próximo a 38 ó tem um ventilador aqui um cooler soprando o ar quente para fora e um outro que tá pegando o ar da lateral pode ver que já parou baixou ele tem essa pequena oscilação porém já não me aciona é constantemente né intermitentemente a ventilação aquele liga e desliga que incomodava como eu continuei falando é esse cooler ele tá posicionado para soprar o ar que entra na lateral o gabinete é vazado na lateral então ele pega esse ar que entra pela lateral refrigera o arduino e sopra diretamente aqui nesse dissipador que tem a função de refrigerar a etapa de potência da fonte então com isso eu consegui uma eficiência muito boa tanto na refrigeração como também na diminuição do ruído aí tá joia pessoal tá ficando bem legal eu implementei aí algumas mudanças eu vou deixar mais dinâmico a apresentação da iniciação vou colocar para gravar aqui novamente pessoal só para gente ver a fonte vai reiniciar tá vendo já ficou azul vocês vão ver que ela tá um pouquinho mais rápida depois eu vou tirar algumas telas tá pessoal isso aqui é só para teste então tá aí parte 2 aí do nosso projeto aqui da lic telecom tá ficando bem legal pessoal acompanhando aí a fonte controlada com arduino bem interessante esse projeto né pessoal achou bem legal a ideia de colocar nenhuma ferramenta de monitoramento e controle das proteções e ventilação e implementar aí nos nossas fontes aí quem acompanha o canal já viu vários projetos dessas fontes né e sempre com controles analógicos né de ventilação proteção e se a gente tá implementando de uma maneira diferente com sistema aí digital com arduino é isso aí pessoal tá ficando bem legal convido a você a se inscrever se você é novo no canal se inscreva com um vídeo e a gente vai compartilhar o resultado de como que a fonte vai ficar e logo em breve teremos aí ó mais um projeto esse com display gráfico esse daqui já tem outro arduino que já na protoboard Né Esse daqui é com display gráfico A ideia é fazer Algo que monitore também Tensão, corrente, potência Temperatura Porém com display com bem mais recursos Aqui eu consigo salvar a imagem Ela gera essa imagem No display E fora isso eu consigo com caracteres Também escrever Informações Então eu quero fazer uma rotina que troque de tela Que mostre as informações Que tem uma tela de iniciação legal Então vai ficar show de bola Tá pessoal O pessoal pediu bastante ali Pra fazer projeto com arduino Como que funciona Então tá aí pessoal A gente tá Trabalhando aí com Alguns projetos Pra monitoramento Pra uso em fonte de bancada Alguns Medidores Medidores de potência Corrente Temperatura Bem legal Tá joia pessoal Agradeço muito As dicas aí De vocês Muito legal Continue conosco aí Nos acompanhando Nos projetos Em breve Teremos a parte 3 aí Beleza Um forte abraço Que Deus abençoe a todos E até O próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau